O Senhor, mais do que você mesmo, quer te ajudar. Imagine que existe alguém que está mais interessado a resolver o seu problema do que você mesmo. E que está te mostrando o caminho todos os dias, só que por conta da sua distância, por conta do seu distanciamento espiritual, você não consegue enxergar. Imagine que Deus diz hoje e agora para você, filho, filha, eu tenho o caminho, porque eu sou o caminho. Mas você não consegue ouvir, ainda que você ouça aqui Clarissa falar isso para você. Você não consegue ouvir Deus falar isso para você. Porque o teu coração está endurecido. E o Senhor, Ele diz assim, olha, você precisa se aproximar de mim. O Senhor Jesus, Ele nos faz um convite. Ele diz, vinde a mim, ou seja, tudo depende de mim também, de você. Ele diz, achega-te a mim, que eu me achego a vós. Você precisa se achegar. A escolha é sua, a atitude é sua, quem dá o primeiro passo é você. O Senhor, Ele fala também, eis que eu estou à porta, ó. E bato. Se alguém abrir, ou seja, isso fala também de uma atitude sua, minha. Você está entendendo? Que talvez você esteja com a porta fechada para Deus agora. E Ele está batendo, mas você continua com a porta fechada. Talvez você diga, ah, não, eu já abri a porta para Deus. Quando na verdade você não percebeu que você apenas pensa que abriu a porta. Mas as portas do teu coração estão fechadas. Quando você decide viver a sua vida ao seu modo, do seu jeito. Fazendo as suas escolhas sozinho. E Deus, Ele fala com você hoje. E Ele diz, eu quero participar de todas as suas escolhas com você. Você tem consultado a Deus nas suas escolhas? Você tem buscado em Deus auxílio? Para viver uma vida? Que foi planejada por Ele? Uma vida de paz e próspera? Não. Você escolhe o seu próprio caminho. E quando você escolhe o seu próprio caminho, você está fechando as portas para Ele. E Ele quer abençoar, mas você... Corre para longe das bênçãos quando você escolhe assim fazer. Fazer as suas próprias vontades. Escuta aqui o que eu estou falando nessa manhã com você. Ou melhor, escuta o que o próprio Deus está falando com você. Ele está dizendo, filha, eu quero abençoar você. Filho, eu quero abençoar a tua vida. Filho, eu quero que você seja próspera no seu casamento. Mulher, filha tão amada. Eu quero te dar sabedoria. Por meio da minha palavra. Agora abre essa porta. Abre a porta do teu coração. A chega-te a mim. Esteja disposta a mudar o teu comportamento. Esteja disposto a mudar as tuas palavras. Esteja disposto a não ser mais o mesmo. Esteja disposto a não fazer o que você quer. Esteja disposto a ser mais humilde e pedir perdão. Um, mais vezes. A perdoar. Que é dois negócios difíceis. É perdoar e pedir perdão. Glória a Deus. São embaraços na nossa vida. E eu quero ler aqui. Em Hebreus no capítulo 12. O versículo de número 1. A segunda parte do versículo. Deixemos todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tem muita coisa no meio da tua carreira espiritual. Que está te atrapalhando. Eu não quero aqui. Falar sobre. Coisas que muitas vezes nós gostamos de ouvir. Porque é maravilhoso. E sim, é necessário. Algumas vezes nós ouvirmos. Que o Senhor, Ele peleja por nós. Que o Senhor, Ele põe anjos ao nosso derredor. Para nos livrar. Para nos guardar. É muito bom pregarmos. Sobre o que Deus, Ele faz. E falar sobre o que Deus faz. É maravilhoso. É gostoso de ouvir. Falar sobre o compromisso. Que Deus, Ele tem com o homem. Ah, meu Deus. Que coisa tremenda. Que coisa linda. Que coisa gostosa. É a gente saber que nós somos o tesouro pessoal de Deus. Que nós somos menina dos olhos de Deus. Que quem tocar na gente, está tocando no Senhor. Porque nós somos dEle. Ele cuida da gente. Ele é ciumento. Ele é zeloso. Isso é bom de ouvir, né? Que a minha família é bênção do Senhor. Falar sobre o compromisso de Deus com o homem. É muito fácil. Mas quando a gente traz uma palavra. Para tratar do compromisso do homem com Deus. Muitas vezes, essa palavra, ela trava os nossos ouvidos. Porque o nosso compromisso com Deus. Ele depende única e exclusivamente da gente. E algumas vezes, as palavras, quando chegam com cobrança, elas doem aos nossos ouvidos. Porque nós temos dificuldade em praticar a palavra. Não é assim? Deus, Ele não tem dificuldade nenhuma em fazer a parte dEle. Mas nós temos dificuldade em fazer a nós. Somos teimosos. Somos filhos desobedientes. Não queremos honrar o nosso Pai por muitas vezes. Mas hoje, Deus está falando com você, meu filho. Eu quero te ajudar. E eu quero ajustar algumas coisas na tua vida. No teu comportamento. Eu quero ajustar algumas coisas. Para que a tua jornada, ela seja uma jornada frutífera. Uma jornada próspera. Para que a tua família, ela não se destrua. Para que o teu casamento, ele seja fortalecido. O Senhor está falando com você hoje. Agora é Deus. É o próprio Deus dizendo a você. Filha, filho. Tem uns ajustes que precisam ser feitos. Por meio da minha palavra. Então, escuta essa palavra. Diga sim. Diga sim nessa manhã. Eu preciso de ajustes. Vamos lá. Primeira frase que você vai dizer no dia de hoje. Eu preciso de ajustes. Se você estiver aqui na rede social. Onde estiver no Facebook. Escreve. Escreve eu preciso de ajustes. No Youtube escreve eu preciso de ajustes. Está lavando o prato? Então fala. Eu preciso de ajustes. Eu preciso. Quando você diz que precisa. Você está se colocando à disposição de Deus. Para receber a direção desse ajustamento. Você está entendendo? Vai falando aí. Eu preciso desse ajuste. A palavra do Senhor está sendo muito clara. Dizendo deixemos de lado todo o embaraço. Eu estou aqui com um fone de ouvido. Está aqui no meu ouvido. Quem está me ouvindo no rádio. Eu estou mostrando aqui. Porque eu estou com um fone de ouvido. Que é o meu retorno quando eu estou no rádio. Esse fone de ouvido. Hoje em dia. Eles já foram fabricados com uma tecnologia muito melhor. Eles já não embaraçam mais. Como aqueles mais antigos. Mas tem uns. É uns que a gente recebe no avião. Mas peba, né? Que é para usar uma vez só. Quem está me ouvindo que é do sul e não sabe o que é peba. Peba é fraco. Peba é um... Aqui no Nordeste. Peba é um negócio... Que... Não tem tanto valor. Uma imitação. Enfim. Isso é peba, tá? Quando eu falo peba, você já sabe. Aquele fiozinho quando vem, ele vem todo enganchado. Às vezes eu lembro quando eu era adolescente que eu tinha meu fone de ouvido de fio. A gente pegava na bolsa o fone de ouvido. E ele ficava todo enganchado. E eu vou dizer. Tem hora que eu deixava de usar. Porque eu não tinha paciência para desembarassar. Porque tudo que é embaraço. Ele atrapalha. Tudo que é embaraço. Ele nos faz perder energia. Tempo. Traz irritação. Traz desconforto. Então veja só. A Bíblia está dizendo assim. Olha. Deixa de lado o embaraço. O que te atrapalha. E quando a gente fala de embaraço. A gente começa a... Entender que tem coisas na nossa vida que estão embaraçadas. E que eu preciso desembaraçar. O que eu preciso se eu não conseguir desembaraçar. Deixar de lado. Como está dizendo a palavra do Senhor. Igual eu fazia com meu fone de ouvido. Se eu queria escutar. Alguma coisa com ele. Mas o negócio era tão complicado de se fazer. Que eu não usava. Eu deixava de lado. Por quê? Porque aquilo iria me fazer perder tempo. Que aquilo iria me atrapalhar na minha caminhada. Meu amado, minha amada. O Senhor, ele quer que você. Atente para essa palavra. E deixe de lado todo o embaraço. Não é porque o embaraço da tua vida prejudica a Deus. Porque muitas vezes nós. Nos apegamos ao embaraço da nossa vida. Nos apegamos a coisas que nos atrapalham. E a gente acha aquilo extremamente necessário. Porque nos traz um prazer. Porque nos traz uma alegria momentânea. E eu não sei qual é o embaraço da tua vida. Mas embaraço é tudo que atrapalha. E você sabe as coisas que te atrapalham. E a gente fica se perguntando muitas vezes. Ah, mas por que Deus? Ele se importa com esse embaraço? Ah, já vi gente até falar assim. Ah, mas Deus deveria se importar com a fome lá. Na África. Ou no Brasil. Crianças que passam necessidade. Que não comem como deveriam comer. Deus, ele deveria se preocupar com as crianças. Lá em. Na ilha do Morajó. Que estão passando por situações caóticas. Que estão sofrendo abuso sexual. Crianças estupradas. Deus está olhando para isso tudo. E ele sabe o que fazer. Deus, ele tem o controle. E não cabe a mim dizer a Deus o que ele deveria fazer. E o que ele não deveria fazer. Mas Deus está preocupado comigo e com você também. Deus está preocupado com a minha caminhada. Porque Deus, ele planejou uma eternidade para mim e para você. E Deus, ele quer que eu, quer que você, quer que nós cheguemos. Até o fim dessa jornada aqui na terra. Na certeza da vitória. Mas ele sabe que com os embaraços eu vou me atrapalhar. Você vai se atrapalhar. Você está se atrapalhando. Você está se atrapalhando no seu casamento. Você está se atrapalhando na sua vida profissional. Você está se atrapalhando no seu relacionamento com seus filhos. Você está se atrapalhando na sua vida cristã. Você está se atrapalhando porque você está decidindo viver uma vida caminhando cheio de embaraços. e Deus não está preocupado com isso porque isso faz mal a Ele, não Deus está preocupado com isso porque isso faz mal a você você está entendendo que o que faz mal a você toca o coração de Deus você está entendendo que você é filho amado você está entendendo que você é filha amada muitas vezes eu que sou mãe e que tenho uma filha adolescente eu sei que muitas coisas eu poderia fingir que não estou vendo e não me importar com aquilo porque aquilo não vai interferir em nada na minha vida eu poderia dizer assim ah Clara, vai, faz o que tu quer fazer fica sem estudar mesmo, repete Ana e seja feliz ah Clara, vai, você fica sendo desobediente mesmo a mim eu não estou nem aí, a vida é tua faz o que tu quiser se você quiser beber, você bebe se você quiser usar droga, você usa para mim não vai fazer diferença o que te machucar não me machuca porque você é uma pessoa, eu sou outra qual mãe que faz isso com os filhos? nenhuma por que? porque importa quando Clara sofre, eu sofro e eu sofro às vezes até mais que ela quando Clara, ela se distancia de Deus eu sofro porque eu sei que aquilo traz um mal para ela terrível quando a minha filha ela está passando por um momento de desequilíbrio emocional eu também fico desequilibrada porque aquilo me machuca ver ela desequilibrada emocionalmente me desequilibra também e eu tento buscar esse equilíbrio primeiro para mim, depois para ela porque o que é ruim para ela é ruim para mim o que é bom para ela, é bom para mim eu me importo e Deus, Ele se importa com você Deus, Ele olha para você e Ele diz assim olha, minha filha, eu quero que você chegue eu não quero que o teu casamento ele chegue ao fim diante de tantas coisas lindas que eu planejei para vocês dois o teu casamento não pode se acabar o que é unir o homem não pode separar Deus, Ele está dizendo nesta manhã agora te livra dos embaraços nesse caminho um dia você estava lá no altar um dia você estava diante de um juiz e você, e você declarou você disse assim é na saúde, é na doença é na alegria, é na tristeza é na pobreza, é na riqueza é, eu vou até o fim e Deus, Ele selou esse compromisso mas foram tantos embaraços no meio do caminho que você foi permitindo permitindo, permitindo permitindo, permitindo e passaram-se os anos e são tantas as justificativas são tantas as desculpas e hoje você olha para o seu casamento e está por um fio aí Deus está dizendo assim ainda tem jeito eu estou mostrando os embaraços agora quem vai cuidar de desembaraçar é você eu comecei essa palavra falando sobre o compromisso de Deus e o compromisso do homem falar do compromisso de Deus é muito mais fácil e é gostoso de te falar mas falar do compromisso do homem ah como é difícil porque muitas vezes essa palavra ela vem como um comichão ela coça os ouvidos ela dói ela nos traz um peso grande de uma responsabilidade que muitas vezes nós entendemos que não conseguiremos suportar só que tem uma diferença a tua responsabilidade o teu compromisso tudo o que você tem que fazer você tem o auxílio de Deus do Espírito Santo de Deus e ele diz que nada nada do que você do que você faz aqui na terra ou do peso que você carrega aqui na terra dado por ele está além das tuas forças ou seja hoje se você passa por isso que você está passando você suporta ou você confia no que Deus diz ou você não confia talvez alguém acordou hoje dizendo assim Senhor eu não suporto isso eu não suporto isso e Deus está dizendo suporta você vai conseguir eu sou contigo eu te ajudo faz a tua parte que a minha eu sei fazer muito bem aleluia louvado engrandecido seja o nome do Senhor vamos pro texto aqui Hebreus 12 nós vamos pregando nós vamos pregando a palavra daqui a pouco nós vamos orar deixe que essa palavra vá te tocando você já entendeu que você precisa de ajustes e eu estou aqui ouvindo ouvindo essa palavra vindo o povo de Deus interagindo e o povo de Deus já escreveu aqui eu preciso de ajustes eu gosto de pedir para os irmãos escreverem porque quando a gente escreve a gente memoriza melhor e eu vou até escrever aqui eu preciso de ajustes eu vou escrever porque eu sou a que mais precisa aqui eu acho você vai ficar você vai ficar com essa palavra no seu coração esses ajustes são coisas que muitas vezes eu não me dei conta que são tão necessárias na minha vida e que eu preciso trabalhar eu preciso tomar atitudes a palavra do Senhor está falando aqui deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia os pecados aqueles pecados os clássicos todos nós já conhecemos o adultério a prostituição mentira a inveja o orgulho tudo o que nos afasta de Deus desejo de vingança o hábito o hábito de passar as pessoas para trás de humilhar de se considerar superior a todo mundo tudo isso é uma desgraça para a tua vida são os pecados são as coisas que nós conhecemos muito bem desde pequenininho que não prestam que servem como um veneno para a nossa alma os pecados nós sabemos muito bem quais são quais são mas eu gosto de me apegar ao embaraço porque o embaraço ele se trata de coisas que nós não percebemos que atrapalham e que atrapalham e atrapalham muito e se tornam um pecado você está entendendo? muito bem aqui o povo de Deus escreve eu preciso de ajustes então vamos para os ajustes meu amado minha amada eu comecei essa palavra aqui no programa anterior e talvez eu se eu pregasse essa palavra aqui por mais um mês ela não se esgotaria porque tem tanta coisa tanta coisa que nós precisamos ficar na vida da gente no nosso dia a dia na nossa maneira de falar de agir de pensar tanta coisa que nós precisamos nos livrar urgentemente eu preciso me livrar disso você também e Deus está falando com você porque ele quer te mostrar eu estava na consagração nessa segunda-feira toda segunda-feira a gente tem uma consagração uma consagração com algumas pessoas com um grupo nosso de trabalho que nós com a nossa equipe que nós oramos que nós entregamos a Deus um momento extremamente necessário já estamos fazendo isso há um bom tempo e que coisa maravilhosa é a gente passar amanhã na presença do Senhor eu saio daqui do programa e fico até o meio-dia orando e meditando na palavra do Senhor pois bem e eu falei exatamente sobre essa palavra e sabe um peso que a gente tem um embaraço que a gente tem na vida diante de muitos que eu gostaria que você atentasse porque se você tiver também você precisa se livrar urgentemente é o embaraço de você acreditar que você não é capaz eu não sei porque esse embaraço surgiu é um embaraço de você olhar para você mesmo e você se sentir completamente amarrado sabe aquele aquele hábito que você tem de dizer assim eu não consigo fazer isso você precisa parar de falar que você não consegue fazer por exemplo eu sou frustrada numa área da minha vida eu Clarissa Tessio eu vou dizer aqui vou abrir o coração para vocês eu não sei cozinhar desde pequenininha minha mãe minha mãe é uma cozinheira mãe faz uma dobradinha mãe faz um cozido mãe cozinha bem minha avó eu cozinhava bem eu sempre olhei para minha mãe achei muito bonita ela cozinhando e algumas vezes eu até tentei uma coisa que eu gostava muito de fazer era quando a mãe trazia do mercado aquelas galinhas aquela galinha fresca recém abatida e eu gostava de tratar amanhã estava três galinhas para eu tratar penso no negócio que eu gostava com a faca bem amoladinha eu com meus dez anos tratava bem bonitinho tirava as unhas assim dos dedinhos da galinha aprendia direitinho onde eram os cortes tirava aquela pele aquela baba aquele negócio verde lá que eu não sei nem o nome dentro da galinha pronto mas quando eu mexia para temperar para o arroz ficar no ponto para o feijão meu irmão zero era desmantê-lo total conheci pastor Júnior Técio que não era pastor certo dia em Jardim Piedade na nossa igreja em Piedade e eu disse minha gente eu vou casar com ele e se eu vou casar com ele tem que aprender a cozinhar mas meu Deus do céu eu lembro que eu disse manhã eu vou casar eu tenho que aprender a cozinhar agora não tem mais jeito de ficar dizendo que eu não sei não sei escuta até hoje eu não sei eu não vou contar um negócio que você vai dar glória a Deus não ai meu Deus meu irmão eu lembro que as coisas que eu fazia quando o Júnior chegava do trabalho às vezes antes de casar na casa de manhã eita e ai amor tá bom tá só quando eu perguntava eu não tenho jeito mesmo eu fui absorvendo isso até hoje hoje graças a Deus minha vida é muito corrida eu desisti mas por que eu desisti? porque aquilo não foi necessário na minha vida quando eu casei eu já sempre trabalhei fora sempre comi fora também hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda pessoa que já da nossa família que tá aqui sempre trabalhando fazendo a comida maravilhosa mas hoje eu tenho na minha mente eu não sei cozinhar eu não tenho jeito eu já falei muitas vezes na minha vida mas eu tenho certeza que se hoje eu tivesse que aprender a cozinhar eu ia cozinhar e eu ia ser uma das melhores cozinheiras eu tenho essa convicção que eu ia mexer e eu ia aprender e eu ia me informar e eu ia cair de cabeça e eu ia fazer tudo que fosse preciso pra eu aprender a cozinhar se hoje eu fosse casar de novo com o pastor Júnior hoje eu aprendia porque tem algo dentro de mim que me diz que eu sou capaz de fazer o que eu decidi fazer aqui na terra se for pra glorificar o nome de Deus mas até hoje eu desisti porque não foi necessário entenda só que tem algumas coisas que são necessárias pra mim e pra você coisas que você precisa aprender e são esses ajustes são esses embaraços que você precisa se livrar que atrapalham que te afastam do propósito ah, eu não gosto de fazer eu não sei ler eu não gosto de ler eita Deus isso é uma maldição pra tua vida você que diz que não gosta de ler você vai ter que ler se você quiser prosperar ah, eu não tenho hábito de ler eu sou assim eu nasci assim eu cresci assim eu vou ser sempre assim e é desse jeito mesmo minha mãe não me ensinou ei, amado amada do Senhor essa semana eu não estou falando de aprender a ler de se alfabetizar não estou falando do hábito de ler que alfabetizar é extremamente necessário você busca corre atrás eu estou falando aqui do hábito de ler essa semana você vai na livraria existem livros bons e acessíveis pra você você vai na livraria e você vai lá e você vai comprar um bom livro você vai comprar um livro edificante você vai comprar um livro que vai trazer valores pra tua vida e você vai ler porque você vai aprender a gostar de ler porque você vai se livrar desse embaraço porque você vai perder menos tempo no celular e vai ler você está entendendo? identificar os embaraços que vão fazer você se prejudicar na sua caminhada e você vai ler e você vai terminar de ler ele não vai ser igual aos outros que você vai parar no primeiro capítulo no segundo ou no terceiro não você vai terminar de ler ele porque você vai se disciplinar você vai mudar esse seu comportamento e essa concepção que você tem sobre você mesmo você é capaz todas as vezes em que você quiser repetir pra você mesmo que você não é capaz você vai brigar com você mesmo você vai arrumar uma briga interior e você vai dizer assim ei a Clarissa que disse pra mim até hoje que eu não gosto de ler ela vai brigar com a Clarissa que nasceu hoje e que disse que a partir de hoje a Clarissa precisa morrer a antiga e a nova ela gosta de ler sim e ela vai aprender a gostar cada dia mais e mais negócio de doido né é só um exemplo em relação aos ajustes que você precisa fazer você precisa conversar com você mais vezes como assim irmã Clarissa Davi o salmista certa vez ele disse ô minha alma senta aqui que eu quero conversar com você puxa uma cadeira aí minha alma ele estava abatido ele estava chorando ele disse que as lágrimas dele se secaram de tanto chorar aí ele diz ô minha alma por que tu estás tão abatida por que tu estás tão perturbada dentro de mim minha alma espera em Deus eu ainda vou louvar ele para com isso tu não precisa ficar desse jeito não minha alma tu tens um Deus um Deus que cuida de você um Deus zeloso um Deus misericordioso um Deus que cuidou de tu até hoje minha alma para com esse negócio de ficar me oprimindo me atormentando espera em Deus minha alma olha o salmista Davi conversando com a alma dele ei amado amada tem hora que você precisa parar e você precisa conversar com a sua alma conversar com você mesmo e dizer até hoje eu disse que eu não sou capaz mas daqui para frente eu vou dizer que eu consigo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece até hoje até hoje eu disse que eu não consigo perdoar até hoje até hoje eu disse para mim mesma que eu eu não sou capaz de dar atenção a minha esposa como eu gostaria de dar porque ai meu Deus minha esposa fala demais sua esposa tem que ouvir aqui as programações põe ela para ouvir a Rádio Novas de Paz que eu falo muito sobre isso tá mas eu não quero falar sobre ela agora eu quero falar sobre você ela fala demais mas você também é cheio de defeito mas aprenda a ouvi-la até hoje você disse que você não é atencioso até hoje até quem sabe tua esposa ela te rotulou na tua testa e ela disse você é um grosso desatencioso e você absorveu isso para você isso é péssimo ela lhe rotulou você absorveu e você hoje vive sua vida como aquele que não dá atenção a ela e está tudo certo a partir de hoje você vai se livrar desse embaraço do seu casamento e você vai mudar esse comportamento hoje você vai dar atenção a ela vai ouvi-la vai vai disponibilizar tempo de qualidade para a mulher que Deus te deu mesmo que ela não seja aquilo que você tanto sonhou porque a gente só sonha com a mulher perfeita mas a gente se esquece que a gente também é uma desgraça miserável como disse o apóstolo Paulo homem que eu sou hoje você vai se livrar desse embaraço desse rótulo que foi colocado amaldiçoado sobre você para as coisas começarem a mudar em nome de Jesus pesos embaraços na minha vida na sua vida precisam ser desfeitos hoje você está carregando um peso pesado de algo que você não deveria carregar um rótulo eu não gosto de ler eu não sou atencioso eu eu não sou uma pessoa trabalhadora eu sou muito impaciente parou você não é crente não que existe uma coisa que é chamada de fruto do espírito chamada paciência e frutos do espírito eles são recebidos do céu por meio do nosso desenvolvimento espiritual você vai morrer dizendo que você não tem o fruto do espírito aí o senhor manda tribulação pastor júnior estava pregando essa semana e dizendo que venha bem muita tribulação sobre você para você aprender a ser paciente quando quando o nosso pastor esteve jacinto ele está lá na cruzada ele prega todas as vezes ele diz o problema é que você não tem paciência mas diga nessa manhã senhor me dá paciência vamos lá vamos nesse exercício senhor me dá paciência porque senão vem tribulação é porque o senhor quer te ensinar a ser paciente e se ele quer te ensinar a ser paciente ele sabe que não vai ensinar você a ser paciente quando você viaja quando você está cheio de dinheiro no bolso quando sua esposa é uma coisinha linda de Jesus que não dá nem um trabalhinho a você quando seu marido é aquela coisa maravilhosa igual o meu pastor júnior tese não vai você vai aprender a ser paciente desse jeito eu estava conversando com uma pessoa é um amigo da nossa família já há muito tempo um amigo meu e do pastor júnior e ele estava falando sobre a esposa dele meu deus do céu deixa eu contar pra você enquanto eu estou contando você vai dizendo senhor me dá paciência ele estava dizendo olha pense numa complicação complicada é o sobrenome dela e eu disse misericórdia mulher escuta porque eu também escuto quando eu escuto essas coisas eu não me eu não me coloco eu não coloco toda essa palavra só sobre a pessoa eu trago pra mim vejo se eu também sou assim é assim que a gente deveria fazer não é isso que eu faço toda vez não também viu mas é isso que a gente deveria fazer quando alguém quando você vê um defeito numa pessoa ok viu defeito olha pra você também pra ver se você não faz igual que você nem pode nem tá percebendo pois bem aquele rapaz tava falando né aquele amigo nosso tava falando que o sobrenome da minha esposa devia ser complicado porque ela ah meu Deus ela me atrapalha o dia inteiro ligando querendo que eu resolva coisas mínimas quando eu chego em casa eu escuto um sermão do início ao fim porque tá faltando isso tá faltando aquilo que o menino fez isso que o menino fez aquilo tem hora que eu não consigo nem atender o telefone quando ela me liga eu não atendo porque eu sei que vem bronca vem coisa pra resolver e eu preciso trabalhar eu preciso levar o plano da casa da gente eu preciso fazer as coisas que complicação meu irmão eu senti a dor daquele homem e eu disse misericórdia Jesus não deixa eu fazer metade disso com meu marido se eu tiver fazendo me revela Senhor porque isso é uma desgraça pra qualquer homem ei mulher em nome de Jesus o Senhor tá falando forte hoje com as mulheres aqui que ouvem essa programação controla essa língua controla eu sei eu sei que não é fácil eu sei que muitas vezes o coração da gente parece que quer pular pela boca a gente precisa falar e que a língua coça mas se controla porque não adianta pelo contrário só atrapalha você não precisa ficar repetindo as mesmas coisas você não precisa com os mesmos discursos porque com os mesmos discursos você alcança os mesmos resultados você tá entendendo que se você quer resultados novos você precisa de estratégias novas escuta mulher é pro teu bem é pras coisas começarem a mudar se você quer que as coisas mudem você precisa mudar mas eu estou falando aqui de paciência escuta esse homem estava falando sobre paciência aliás esse homem estava falando sobre a falta de paciência e aí ele entrou em uma outra história uma história em que no ambiente de trabalho dele chegou uma senhora muito brava dizendo um monte de desaforo colocando o dedo na cara dele e ele disse assim olha naquele momento me deu vontade de dizer um monte de desaforo para aquela senhora também porque que ousadia ela chegou para mim dizer isso e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo outro mas eu como eu estou mais paciente como eu estou mais maduro eu fui ajeitei ela eu disse assim disse assim e ela continuou me dizendo desaforo e eu me humilhei eu falei desse jeitinho aí daqui a pouco ela foi ela voltou e ela disse a mim ah tá bom me perdoe viu eu não queria falar desse jeito daqui a pouco ela me deu um abraço e estava tudo certo aí eu ai meu Deus coisa linda agora deixa eu te perguntar uma coisa meu amigo se não fosse aquela dentro da tua casa te servindo de instrumento de paciência será que tu agiria da mesma forma com essa senhorinha humm você está entendendo a senhorinha lá se não fosse aquela mulher dentro de casa com sobrenome de complicada se não fosse se não fosse a esposa que servisse como um instrumento de amadurecimento para aquele homem ele não produziria frutos não tomaria aquela atitude de paciência que resultou num abraço e na pacificação da situação você está entendendo que por mais que você enfrente aí essas dificuldades no teu casamento isso tudo vai servir de amadurecimento para você aí o senhor ele diz lá em hebreus que o fruto da que o fruto que o fruto da da tribulação é paciência que a paciência é resultado da tribulação o senhor ele te quer mais paciente para que você mesmo seja abençoado para que você se torne um pacificador e não um instrumento de guerra e ele diz na sua palavra bem-aventurados pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus o filho ele tem a genética do pai eu tenho um orgulho grande quando dizem que eu pareço com meu pai que eu pareço na aparência e pareço nas atitudes também no jeito na personalidade eu amo quando as pessoas dizem isso para mim parece com o pastor Técio eu fico feliz porque eu admiro meu pai e se eu admiro meu pai eu me sinto feliz em ser parecida com ele porque eu sou filha eu tenho a genética dele e Deus ele diz que se eu pareço com ele se eu sou filha dele eu tenho que ser pacificadora eu tenho que resolver os problemas eu tenho que trazer paz por onde eu vou e não ficar colocando lenha na fogueira e não ficar atormentando ainda mais as relações dos outros e as minhas e não ficar buscando confusão quando as coisas estão em paz e não quando o marido chega em casa e tudo está bem eu devo ficar lá procurando um probleminha para atormentar aquele pobre coitado você está entendendo um negócio que até vira meme na internet que a gente às vezes até ri quando a mulher ela chega em casa e o próprio marido está lá assistindo a televisão ela fica procurando uma confusão para chamar a atenção dele a gente ri mas no fundo isso não é bonito e isso não agrada a Deus e não faz um casamento ser próspero meu amado minha amada vai recebendo aí o que Deus está falando nessa manhã embaraço eu já falei aqui do embaraço que a gente precisa se livrar Deus está fazendo ajustes você precisa desses ajustes já falei do embaraço de nós nos livrarmos dos nossos rótulos ou seja ficar dizendo que eu não sou capaz que eu não consigo que eu não posso ei Deus te deu asas para você voar você é águia voa talvez você está vivendo num galinheiro com galinhas e pintinhos e com galo cantando toda manhã mas você tem asas então voa você é capaz sim Deus te capacita se ele te deu essa missão vai lá livra desse embaraço de achar que você não consegue vai você ama sim você perdoa sim você consegue ler um livro sim você consegue crescer profissionalmente sim você consegue enfrentar essa faculdade sim você consegue passar nesse concurso sim você gosta de física sim de química também de matemática sim sim você sabe falar sim você consegue sim esse essa responsabilidade você vai conseguir executar sim você está entendendo você é paciente sim você consegue fazer a obra de Deus sim você tem tempo sim eita Deus muitos 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 dizem que não tem tempo para a obra ah eu trabalho eu não tenho tempo mentira mentira você tem não é do jeito que você quer mas você tem tempo sim você que não quer você que está frio espiritualmente você que não tem visão de reino você que não se importa com o reino de Deus como deveria se importar eu que não me importo como deveria me importar mas eu tenho tempo sim eu posso sim você está vendo aí a obra de Deus sofrendo você está vendo seu pastor se desdobrando se virando nos 30 você está vendo sua dirigente aí lutando para manter o círculo de oração de pé você está vendo como os nossos jovens estão aí se envolvendo no mundo das drogas da marginalidade você está vendo como as crianças da igreja precisam precisam ouvir uma palavra precisam de um auxílio precisam de um acompanhamento e você está vendo e você por muitas vezes até fica triste ai como a obra de Deus está sofrida mas eu não tenho tempo foi um rótulo que você colocou sobre você mesmo você vem afirmando isso ao longo dos tempos e você acha que você não pode ajudar de forma nenhuma mas você pode ajudar sim se livra desse embaraço de tudo que você afirmou sobre você até hoje e em nome de Jesus caminha corre tua carreira como um atleta e não como uma pessoa obesa cheia de pesos desnecessários cheia de roupa desconfortável em cima de um salto alto não põe um tênis de melhor qualidade veste uma roupa leve deixa essa mochila pesada de coisa ruim aí no meio do caminho se livra desse embaraço e corre a carreira com excelência porque lá no fim tem coisa boa do céu pra tua vida tem coisa boa do céu pra tua vida aleluia 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 qual é a atitude que você vai tomar hoje a palavra de Deus ela precisa ser ouvida e praticada bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e pratica a sua casa será edificada como sobre uma casa aliás como uma casa edificada sobre uma rocha vem o vento vem a chuva vem maremoto vem o que vier meu irmão a casa permanece de pé e aí o que é que você vai fazer para as coisas começarem a mudar eu falei do livro que você vai comprar hoje apenas como um simbolismo você vai comprar essa semana não deixa chegar domingo e esse livro não ser comprado eu não disse qual o nome do livro nem eu disse que você vai começar a fazer mudanças diga assim eu vou o livro foi simbólico mas o que você vai mudar aí no seu relacionamento conjugal por exemplo você está chateada com seu marido você está chateado com a sua chateada com sua esposa hoje de noite vai ser aquele quebra pau de novo dentro de casa ei mulher você vai continuar com essa cara feia que você bota para o lado dele que você acha que isso vai resolver alguma coisa que há 20 anos que não resolve só atrapalha o que você vai fazer de novo você vai se livrar desse embaraço ou você vai se embaraçar cada dia mais e mais você vai continuar vivendo uma vida um casamento imaturo ou você vai viver um casamento que glorifica a Deus ou você vai lá e vai dizer assim meu filho eu tenho muita coisa que eu estou chateada aqui mas vamos conversar para resolver esse negócio porque isso não vai fazer a gente chegar a canto de um me perdoa pare de ficar se afirmando querendo mostrar que você está certa o tempo todo que você está certa o tempo todo não você também erra você também falha o Senhor está te chamando para uma mudança de vida mudança de atitude o Senhor o Senhor não te chamou para ser crente de aparência e muitas vezes nós nos confundimos muitas vezes nós transferimos a nossa a nossa crença a nossa religiosidade para a forma de ser a forma de se vestir resumindo muita gente acha que ser crente é se vestir como crente 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 tem a maneira de se vestir sim mas a Bíblia não especifica qual tipo de roupa eu devo me vestir a Bíblia ela fala apenas de modéstia de pudor ou seja eu não posso estar revelando mais do que eu devo revelar eu não devo estar despertando a sensualidade de ninguém é sobre isso que a Bíblia fala eu preciso me vestir de maneira comportada como uma mulher decente eu preciso me cobrir e ponto final mas muita gente acredita que ser crente é usar roupa A roupa B a roupa C desse jeito desse jeito e se eu me vestir assim igual a todo mundo da minha igreja eu já sou crente e isso é muito lindo ai eu também vou para o círculo de oração para a escola dominical glória a Deus por isso mas amada do Senhor não é só isso vai ter muita gente com cabelo lá nos pés que não corta vai ter muita gente que acorda e dorme de saia vai ter muita gente que vai para a praia de paletó e quando eu e você chegar lá no céu a gente vai procurar aquele irmão que anda de paletó que dorme de paletó e vai dizer cadê o irmão do paletó ai a gente vai descobrir que o irmão do paletó está lá no inferno de paletó e esse irmão de paletó pode ser eu e pode ser você escuta o que Deus está falando hoje e ele está dizendo assim a transformação que eu quero fazer não é fora é dentro é dentro de você porque tem muitos que estão por aí com roupas com estereótipos de crente com palavras de crente fala igual a crente que tem negócio ai meu Deus tem um jeito de falar de crente e tem que falar eu saúdo a igreja com a paz do Senhor glória a Deus e tem que pregar desse jeito para transmitir a unção de Deus e que isso não tem nada isso é só um costume isso é só um jeito porque quando eu gosto muito de uma pessoa eu vejo muito aquela pessoa pregar daquele jeito eu prego a ela e não tem nada a ver com ser cheio falar em mistério também não tem nada a ver com ser cheio ser cheio é quando eu estou lá invocada com vontade de dizer um monte de coisa eu fico calada eu fico na minha eu controlo a minha língua o veneno mortal que há dentro de mim e eu consigo me controlar isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus ser cheio do Espírito Santo de Deus é quando eu estou lá no momento no meu relacionamento conjugal delicado e eu estou com raiva do meu marido porque as coisas aconteceram e não deveriam ter acontecido daquele jeito e a minha vontade é passar um mês sem falar com ele a minha vontade é de mandar ele lá para aquele canto mas eu vou lá nos pés de Jesus e digo Jesus eu escolhi viver uma vida que te agrada com meu marido meu casamento é uma bênção eu vou lá até ele vou pedir perdão independente do que ele fez ou o que eu fiz porque é melhor ter paz do que está certa e as coisas se resolvem isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus isso é ser cheio de Deus e isso é ter uma vida no altar isso não se trata de roupa nem de costume nem de maneira de falar ser cheio do Espírito Santo de Deus é viver uma vida que agrada se livrando do embaraço de coisas negativas de coisas que nos atrapalham então meu amado minha amada se livre se livre desses embaraços dos maus hábitos também das mentiras pequenininhas que você conta da murmuração da fofoca e isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus é quando você